Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião trazendo pra vocês aqui um Bacassura na Jungle, né? Faz tempo que eu não jogo... Smite? Na verdade não, faz tempo que eu não jogo com Bacassura E eu lembrei que há muito tempo atrás eu fazia Bacassura Jungler E aí depois que veio essa modinha de Bacassura Solo, eu acabei deixando de lado Então eu vou tentar fazer o que eu já fazia há muito tempo atrás Vamos ver se ele tá aplicável hoje em dia ainda E confesso que eu acho que eu não sei jogar mais Smite, velho, na boa Já tem um tempinho que eu não jogo Tem uns caras aqui tentando falar merda comigo no chat, mas eu tô ignorando, tá ligado? Eu não faço nem tanta parte assim dessa comunidade brasileira de Smite Então eu não vou nem perder tempo que esse tal te fala, Osterdal Vou mandar um salve pra ele aqui, talvez ele esteja um pouco carente Um salve pra você, tá bom, amigo? Deixa eu mutar ele aqui, tchau Bom, a gente começa com a badalada mortal Porque o Bacassura ele já tem a capacidade, além de comer os minions com a sua skill número 2 Ele tem com a 3 ali, se ele ativar ele pode infligir um dano Through the Mage, né? Como os especialistas falam, né? Dano verdadeiro Então eu não preciso dar máscara de bomba Começo com a badalada aqui Espero que não lag, né? Deixa eu ver aqui Caraca, meu ping tá 150, velho Fuck the system Eu devia ter comido o minion grandão aqui O amigólico Caraca, esse ping tá alto pra caramba, velho Vou tentar Ver o que que tá acontecendo E aí A gente tem um ping decente Porque tá me atrapalhando pra caramba Ok Ah, cancela isso, cara É hora de sofrer, né? Qual é o fã aqui? Qual é o fã aqui? Qual é o fã aqui? O Baco matou em mim Oh meu Deus Cuidado, o Fenrir é muito agressivo pra cima de mim assim na tora Eu vou fazer esse back camp aqui e aí eu vou ver o que está acontecendo com o meu ping porque não pode ficar um ping desse tamanho, tá ligado? Pronto, voltei. Aparentemente eu tinha uma aba com o vídeo aberto aí Parece que vai melhorar meu ping agora, ou não né É, continuo com o ping alto Caraca, meu ping não vai abaixar Na hora que eu voltar pra base de novo eu tento resolver Agora tá caindo Tá aumentando Eu tento resolver essa parada de ping Eu não sei porque meu ping tá 150 na boa Já fechei tudo que eu tinha pra fechar Ó o fã aqui, mano Mataram lá Boa Agni, boa Agni Ah fã aqui mesmo Tinha uma bomba só duas, boa Boa Boa, muito boa Pega level 5, pronto Topa tudo por dinheiro Caraca O que foi isso nessa Artemis 2? Vou voltar a base Volto base E já vou resolver essa parada aqui Do ping que tá alto pra caramba Galera, eu sei lá Não tinha nada Mas abaixou o ping, pelo menos isso Tá ligado? Sei lá cara, que estranho Sabe o que aconteceu? Eu fechei a minha janela do Chrome Que tipo, não tinha nada baixando Eu tinha fechado o vídeo que tava aberto E deixei Tipo, agora tá normal Tá ligado? Meu ping voltou a 60 Tipo, pelo menos isso Tá ligado? Vou voltar aqui O Bacassura é deprimente Esses primeiros levels Perdi a minha rotação de XP ali Fui resolver esses problemas Mas vou tentar me recuperar aqui Nos meus camps Nossa, o Bacassura é muito devagar assim Cadência, cara Ele é muito lento Sai fora, trouxa Não tem cadência ainda Se tivesse um martelo congelante ali Talvez pra dar um slow nele Mas ele pulou também Então Não adianta muita coisa Yeah O que que tem ali na sola? Uma Belona, né? A Belona me desarma Mas eu vou Corre Belona Come on Come on Come on Ah, vai se fuder mano, morri Inimigo perdido no meio É, o inimigo tá fora do meio Mas ele tá aqui, ué Oh my gosh Sério, Agni? Sério que o inimigo tá fora do meio? Ele estava lá na direita Se droga Bom, vamos fazer esse head aqui Sei lá, particularmente eu acho que o Agni Ele não tá rotacionando, tá ligado? Ele tá, sei lá, aproveitando que o cara tá fora da lente Pra tentar empurrar ele ali E tá fudendo o nosso time, cara Daquela primeira vez ele só chegou Porque não tinha opção pra ele, velho Agora dessa segunda vez Poxa, tipo, custava o cara pegar e rotacionar pra ir lá, velho Não Vem, Baco, vem nesse mid Ah O tosco do Fenrir saiu da partida Parabéns Espero que volte, né Ah, vai se fuder, mano A Belona aqui Ui Tô vivo Tá doido de jogar essa barreira aqui, ó, palhaço Caraca, Raui, loucão Tu tá cracudo, hein Veloso O tosco voltou Já era, tios Não vai ter como ajudar vocês aí, não Cara, eu não entendi nada daquele gank Daquela Belona ali naquele mid, tá ligado Ela chegou com a ult dela Sabendo que tem uma caçura na partida Que eu posso bloquear o escape dela E ela veio, tá ligado Ela veio com toda a convicção De que ela chegaria naquele mid ali E pegaria todos os kills que ela Pensou em pegar, tá ligado Muito louca Fazer a mana Caraca, velho Caraca, velho Acompanha, tio Acompanha, mano Porra, toda hora O Agne, tipo, não vai nenhuma, cara Fuck, man Que que eu vou fazer aqui Eu tenho uma build bem legal pra ele Mesmo assim Tenta chegar Esse cara todo sem HP lá, mano Meu Deus do céu Não vou discutir, não Porque a gente tenta falar pra pessoa A coisa certa que ela tem que fazer E ela cisma que a coisa certa Que ela tem que fazer É não acompanhar porque é um Jano Ok, mano O Jano vai chegar mais rápido no gank Certo Mas você tem que chegar Porque vocês viram Fenrir sem HP Belona sem HP Porque se ele chega ali Ele pega um double kill Mas não Ele é imbecil o suficiente Pra não seguir as dicas Tá ligado Ele quer empurrar esse mid Aqui de qualquer forma Tá ligado Ah, o Jano saiu daqui Aproveita pra empurrar o mid Ok, mano Tudo bem Quer fazer isso? Faz isso Não rotaciona não Rotaciona não Tá de boa Que porra é essa aqui, mano Acompanha Inútil Aproveitar Vou farmar um pouquinho aqui Eu vou fazer o devorador de almas, tá? Só pra deixar vocês situados na build Acompanha Agni, velho do céu Ele não acompanha os caras, mano O que esse cara tem na cabeça, velho? Ele acha que ele tá certo, cara Que cara absurdo O Ecos vai perder a torre dele lá Infelizmente, já era Droga Ah, o f*** Man Oh, meu Deus Some daqui, lixo Ah, o f*** Man Ah, pelo menos eu consegui pegar um double kill ali F***, mano Vou fazer meu buff aqui Depois eu volto base Continuar minha buildzinha Se eu tivesse de fatales ali Provavelmente aquela Belona já teria morrido antes Ainda bem que eu não estava de fatales Porque o Fenrir não viria em cima de mim, tá ligado? F*** Silence maldito Morri Boa, Baco Boa, Baco Ia, até me decidiu o kit Pô, base, cara Peguei mais um double kill Ele sinistro, cabuloso. GGGG wins. Acho que o volume do jogo tá bem baixo. Mas agora também não tem como aumentar mais. Só na edição e não vai ficar tão legal assim. Fazer a Fatalis? Ah, GG, galera. Tá aí. O Bacazura na Jungle, infelizmente, deu merda. Que bosta.